Olá meus amigos, meu nome é Yasuo, sou consultor de imóveis aqui no Japão e hoje estou aqui em Aitken, Torokawashi fazendo um vídeo nesse condomínio de seis casas, esse é o vídeo número dois né, nós estamos aqui na parte do fundo esses imóveis estão com preços fantásticos, mensalidades que giram em torno de 70 mil ienes até 58 mil ienes mensais então de acordo com o seu perfil, você pode estar escolhendo um imóvel que está mais barato que a locação de vários apartamentos aqui da região. Próximo a Shogaku, Chugaku, Hoi Kuen, vamos olhar, vamos conferir olha que imóvel mais bonito, você que prefere uma cor escura, vaga para três carros, uma cor mais clara mais clássica né, você que quer custo-benefício, olha esse imóvel do fundo, ele é o menor preço daqui prestação em média de 58 mil ienes mensais aqui nós temos esse outro imóvel com padrão mais moderno e aqui para você ver como é super próximo aqui nós temos um Hoi Kuen né que está aqui do lado, o Shogaku, o Shogaku também é bem próximo vale a pena você vir e conferir essas unidades do lado de cá estão com os preços mais em conta e o diferencial dela é que aqui nós temos um terreno bem grande aqui no fundo todo o sistema de aquecimento a gás já é um sistema bem econômico né, no caso daqui ele é ecodioso já, um sistema de gás bem econômico você vai estar economizando muito em relação ao que você paga de gás do seu apartamento olha aqui atrás o espaço que você ainda vai ter para você poder usufruir com a sua família todas elas tem varanda dos dois lados uma série de imóveis que você pode estar visitando uma área bem tranquila aqui de Toyokawa maiores detalhes eu vou colocar todos nas descrições desses vídeos né ali é o Yotien aqui as casas não são muito grudadas, bem espaçosa uma área bem ventilada que está acostumada com Nagoya os caras são bem coladas entre uma e a outra né aqui na frente nós temos aquela ali que já está toda mobiliada esse padrão aqui que está bem bonito, bem atraente e esse outro marronzinho vamos entrar nesse daqui essa casa é a número 6, também uma planta de 4 LDK né, e a sistema de abertura da chave também a cartão uma casa bem bonita já tem uma sapateira bem destacando aqui a frente né, para você poder organizar seu dia a dia vamos entrar aqui tem um espaço aqui do lado e para você poder organizar colocar prateleiras olha esse piso é uma das coisas que eu acho bem bonito casa, terreno e documentação financiada pelo Flex 35 você que está buscando praticidade no atendimento, nossa empresa tem muita qualidade qualidade tanto na venda quanto também no pós-venda quer trocar cartão para piso nós fazemos o orçamento para você olha que bonitinho a torneira já vem com um filtro né espaço bem legal aqui para você estar colocando os outros armários na lateral né aqui é a porta que divide para a sua visita não não vê essa parte íntima da casa né banheirinho já com sensor né semendaia aqui um furor aqui bem espaçoso você que está trabalhando chegou no serviço descansar nesse furor tomando banho bem quente é muito gostoso, é uma maravilha olha que bonito, sistema de aquecimento para mães o sistema de aquecimento aqui é maravilhoso já entra o banheiro, está quentinho espaço aqui da máquina de lavar roupa semendaia uma casa muito bonita, muito confortável subsídios do governo sumai que foquinha ajuda os quinhentos mil até quinhentos mil e também os treze anos de subsídio nós fazemos para vocês o cacto e xin coco e damos todo o suporte necessário para que você compre a sua casa e viva feliz aqui nós temos planta de esse quarto de seis quarto de seis espaçoso diferente que nós temos o banheiro também com sensor também com sensor o de oito o de sete e esse armário lateralzinho aqui para você poder organizar e olha a varandinha aqui espaço muito gostoso nesse condomínio aqui tem várias opções para você estar comprando a sua casa um padrão de acabamento mais bonito que o outro bairro super tranquilo próximo a xogaco xogaco você vai gostar bastante de poder estar usufruindo desse conforto todo tem alguma dúvida da compra da sua casa própria entre em contato meu telefone é 070 40 72 0066 vou poder estar ajudando você e sua família a comprar o melhor imóvel com o mais próximo do seu serviço mais próximo do xogaco ou do xogaco para que a sua família more e viva tranquila nesse país abençoado qualquer dúvida estou à sua disposição gratidão sempre e fique com Deus